Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego, mas estou de olho em tudo. Então, vamos falar de um dos ícones da imprensa, Assis Chateaubriand. Pessoal, esse vídeo em específico vai ser publicado na página do Facebook, História de Todos os Cantos. Essa página está com um projeto chamado Jogando a Rede, Pescando Histórias. E eu estou participando desse projeto. Esse projeto consiste em cada contador de histórias escolher um tema e falar sobre ele. E como hoje é o dia do repórter, eu decidi falar sobre um dos caras mais influentes no Brasil entre os anos 20 até mais ou menos 1968. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand nasceu na Paraíba em 1892. Ele fez quase que por completo seus estudos por lá. Mas quando ele tinha 10 anos, ele se mudou para o Pernambuco e terminou seus estudos. Com apenas 14 anos, ele já trabalhava no jornal O Diário do Pernambuco, um dos jornais mais populares da época. Com o seu competente trabalho, ele foi promovido para redator-chefe. E ficou no Pernambuco até mais ou menos 1919, quando mudou para o estado do Rio e fundou a revista Cruzeiro do Sul. A partir daí, o seu império começa a crescer. E a estratégia que ele usa é a de chantagear os comerciantes. Os anunciantes, no caso. Os anunciantes que publicavam seus produtos no jornal, ele fazia poesia, divulgava pra caramba. Mas os que não queriam publicar seus produtos, ele detonava. Meio que obrigando os anunciantes a continuarem com ele. E assim aconteceu. Seu império continuou aumentando. E um dos fatos que ajudou bastante ele foi a eleição de Getúlio Vargas, em 1930. Isso porque ele era muito amigo de Assis e Chateaubriand. E por isso, facilitou bastante a concessão, tanto de revistas, jornais, rádios, TVs, etc. Em 1932, ele funda uma das grandes rádios do país. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Líder absoluta de audiência. E está no ar até hoje, com uma programação de altíssima qualidade. Ele continua expandindo seu império. Até que em 1950, ele decide dar um passo adiante. Quando descobre que Cuba vai ter sua primeira emissora de TV. Ele então se adianta e contrabandeia 200 aparelhos de TV. Que seriam instalados na capital paulista. Para as pessoas poderem acompanhar a primeira transmissão da TV Tupi. E assim aconteceu. A TV Tupi inovou. Isso porque ela conseguia transmitir jornalismo, esporte, entretenimento, novela. Tudo isso que nunca tinha acontecido. Em 1952, ele foi eleito senador de Pernambuco. E depois, em 1955, ele foi eleito senador da Paraíba. Numa eleição pra lá de polêmica. Mas, em 1960, ele acaba pegando uma trombose que o deixa tetraplégico. Assim, fazendo com que ele não consiga falar. E seus movimentos ficam bastante limitados. Mas, ele não parou. Ele continuava falando com uma máquina especial que foi feita para ele. Mas, em 1968, ele acabou falecendo. Assis Chateaubriand foi um marco na imprensa brasileira. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem e comentem. Pra ajudar meu canal a agradecer cada vez mais. Siga o meu Instagram. O sublinhado Olhar de um Cego. E passem lá na página com História de Todos os Cantos. Tchau, galera.